Canadá, o pior país do mundo. Você não está enganado, você não está vendo estrelas, não está vendo coisas. É isso mesmo que você viu na capa do vídeo. Canadá, o pior país do mundo para algumas pessoas. E hoje esse é o tema do nosso vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Calove. Moro aqui em Toronto, já tem 4 anos e meio. Tenho uma bacana experiência pela Europa, pelo Caribe, pelo Norte da América. Trabalhando na Vila de Cruzeiro, também fazendo mochilão. E hoje eu quero trazer uma coisa bem interessante para vocês aqui. Para vocês, futuros imigrantes. Para vocês, futuros canadenses, talvez. Cidadão canadense, por que não? Não é tão difícil hoje você conseguir sua cidadania canadense. Eu estou em busca da minha. E vou mostrar o caminho para vocês através de vídeos aqui no meu canal. Também lá no meu Instagram eu posto muita coisa diária. Sobre trabalhos, sobre a minha rotina diária na construção civil. Então, se você não é inscrito nesse canal, eu peço carinhosamente que você se inscreve. Para estar aqui comigo, saber das coisas boas que eu falo. De eu compartilhar minhas experiências com vocês. Eu não cobro nada. Estou completamente gratuito. Só basta você dar um clique no gostei. Já está pagando pelo nosso serviço. Pelo nosso tempo investido nisso aqui para vocês. Família, vamos debater esse assunto hoje. Canadá, o pior país do mundo. É isso mesmo que vocês viram na capa do vídeo. E é sobre isso que a gente vai falar. Pô, Calove, você sempre fala no seu Instagram que o Canadá é o melhor país do mundo? Pois é. Eu defendo de corpo e alma esse país. Esse país não só mudou a minha vida, como mudou a vida de muitas pessoas que eu conheço. Muitas pessoas se encontraram aqui no Canadá. Muitas pessoas tiveram oportunidade de adquirir coisas inimagináveis. Coisas que era impossível ter no Brasil, as pessoas conseguem ter aqui. Eu já realizei meu sonho aqui de ter o carro dos meus sonhos. Hoje eu tenho um carro bacana. Eu tenho um cargo bacana de trabalho na construção civil. Hoje a gente trabalha aí montando os andames para os pedreiros e serventes trabalhar no topo deles. Então, assim, trabalho simples que você acha aí no Brasil. Aqui é bem remunerado. Hoje eu estou na construção civil. Já tem três anos mais ou menos aí que eu estou dentro da construção civil. Mas eu sou uma pessoa muito observadora e uma pessoa que gosta de conhecimento. Então, quando eu venho falar para vocês aqui sobre a área que eu atuo, eu falo com propriedade. Eu não venho compartilhar para vocês histórias de outras pessoas que me falam por aí. Tudo que eu falo para vocês sobre construção civil, eu estou lá dentro do mercado. Nesse mês de maio, o servente de pedreiro passou a ganhar 42 dólares por hora trabalhada. Então, eu vou fazer um vídeo falando só disso, mas não é o tema do vídeo de hoje. Antes que a gente perde o foco, família, vamos falar o porquê que algumas pessoas chegam no Brasil falando que o Canadá é o pior país do mundo. Meus amigos, quando você não se prepara psicologicamente, quando você não se prepara financeiramente, você vai ter uma percepção completamente errada daquilo. Completamente enganosa. Por quê? Você vai sentar num banco onde vai ter pessoas felizes, você vai estar triste. Você vai entrar num trabalho onde as pessoas estão ali ganhando bem, você não vai se sentir bem. As pessoas, elas acham que chegar num país do primeiro mundo como o Canadá, que eu defendo como o melhor país do mundo de todos que eu passei, por mais de 20 países que eu viajei pela Europa, Caribe, Norte da América, cara, eu nunca vi um país como o Canadá. Eu classifico o Canadá como um país humano. Não olha pra sua cor, não olha pra sua raça, não olha pra sua sexualidade, nem muito menos pra sua religião. E hoje eu posso falar pra você com propriedade, porque eu chego no Canadá devendo, eu chego no Canadá com... Lógico, as coisas foram mais fáceis pra mim por conta do meu pós... pré-Canadá, o que eu fiz antes de chegar no Canadá, entende? Então, quando você chega sem conhecimento nenhum, sem falar um idioma, é completamente difícil pra você. Se você chega sem dinheiro, muito mais. E o que eu quero falar pra vocês, família, desculpa pelo vento, se tiver muito vento aí no áudio, o que eu quero compartilhar com vocês, família, é o seguinte, quando você resolve migrar, porque a sua situação não tá boa, cara, são dois aspectos, ou é o financeiro, ou é a segurança. Se for por conta de relacionamento, você não pode sair do Brasil. Se for por conta de saúde, você não pode sair do Brasil. Pô, Calove, por que saúde não? Porque o atendimento público não é pra você, pra começar, e mesmo que fosse pra você, não é dos melhores. O Canadá hoje não tem um lado humano em relação ao atendimento em hospitais. Lógico que é um atendimento ok, mas por várias experiências que eu, Calove, tive, eu fiz uma cirurgia no meu nariz aqui há dois anos atrás, e não tive a melhor experiência. Doutores frio, enfermeiros frios, e outras pessoas também me falam, Calove, a saúde pública, que ela é horrível, as pessoas... É difícil lidar, sabe? É tudo muito na base da teoria, e quando você vai pra prática, eles deixam desejar. Então, cara, se você tiver com o seu relacionamento abalado, se você tiver com a sua saúde instável, você não tem que migrar. Se você tem uma condição bacana financeira, se você tem segurança, cara, não tem por que você sair do Brasil. O Brasil é pra quem não tem condições financeiras, e pra quem não tem segurança. Você acha que se eu, Calove, tivesse condição financeira bacana, e tivesse segurança na região de São Paulo, se eu soubesse que a minha mulher, que a minha mãe, não ia passar por violências e tal, de ter um carro bacana, de ter um iPhone do momento, eu estaria lá, cara. O Canadá é pra pessoas que não têm segurança, pra pessoas que estão passando por problemas financeiros. E quando ela chega aqui, essa pessoa, ela não tem amizades, ela não tem familiares, e o que ela faz? Ela vai se entregar ao trabalho. E quanto mais ela trabalhar, mais ela vai adquirir conhecimento, experiência e dinheiro. Então, eu não posso deixar que você venha pra cá, porque a sua esposa tá má contigo, e você quer dar um ar pro relacionamento, e quer vir pra cá. Desculpa, eu tô um pouco alérgico, por conta do trabalho. Então, família, não pode pensar assim, Pô, Calove, eu tenho condições financeiras, aqui no meu bairro é super seguro, cara, fica aí, meu irmão. Fica aí, cara. Não vem pra cá, você vai passar por problemas. Entendeu? Todo mundo que tá aqui, tem um motivo pra estar aqui. E eu tenho quase certeza, de cada dez pessoas que eu perguntar, com a minha experiência de vida aqui, de cada dez, seis ou sete vai falar que teve problema com segurança. Sete, oito, vão falar que situação financeira. Agora, pessoal, o que mais acontece, quando a pessoa vem pra cá despreparada, sem planejamento, com problema no relacionamento, quando você vem, imagina, você tá passando por atrito com a sua esposa, por várias semanas seguintes, meses seguintes, você e sua mulher, sua família não se entendem. Você vem pra um país longe, cara, vai ter ali pessoas buzinando, pô, ele tá longe, não te trata bem. Pô, fulana, fulana não gosta de você não, viu, viajou. Você sabe que é assim, e a pessoa já tá num momento ali de brigas, de aflitos, de conflitos, e não tá estável. Meu amigo, não é uma imigração pra um país distinto, que vai ajudar o relacionamento. Pô, Calove, pode ser que acontece, pode ser que acontece, mas a probabilidade disso dar certo, é muito difícil, meu amigo, minha amiga. vocês que me seguem lá no Instagram, a gente faz umas lives às vezes, eu falo muito do grau de merecimento, se a sua vida tá dando problemas, você tá tendo atritos com a sua esposa, tá tendo conflitos, alguma coisa não tá no eixo, você tá traindo, ou você não tá limpando direito, ou você não tá pagando as contas em dia, ou o seu carro tá imundo, o jardim da sua casa tá imundo, eu falo com propriedade, porque a vida é assim, se você não trabalha no seu grau de merecimento, nada vai funcionar, meu amigo, minha amiga. Deixa a casa limpinha, cheirosinha pra tu ver, já muda o ambiente, aquele cheiro, daqueles produtos de limpeza, infetante, é só o marido chegar às 5 horas da tarde do trabalho, se a casa tiver cheirosa, tudo muda, janta tá feita, tudo muda, entendeu? Agora você, pô, Calóvio, eu vou sair porque meu marido tá brigando demais, não tá bem, pô, Calóvio, minha esposa não respeita, tá foda ficar lá em casa, desculpa a palavra, tá difícil ficar lá em casa, é muito conflito, cara, não vai, não é o Canadá que vai melhorar, você vai voltar pro Brasil, falando mal desse país maravilhoso aqui, se você não se preparar financeiramente, psicologicamente, quando tu pisar aqui dentro, quando tu pisar aqui dentro, sem dinheiro, se você não encontrar um trabalho na primeira, segunda semana, na terceira, o seu psicológico vai pra baixo, meu parceiro, se você é daquele tipo de pessoa, que não quer fazer qualquer tipo de coisa, cara, a probabilidade da sua vida ir pra merda, é grande, vocês estão me entendendo? Deixa aqui nos comentários, Calóvio, eu tô de acordo contigo, Calóvio, faz todo sentido, Calóvio, você tá falando besteira, fala pra mim aqui nos comentários, família, por favor, eu saio do Brasil, porque eu queria ter uma vida diferente, eu queria ser diferente, eu não fui pra América, porque eu queria ser diferente, do diferente, porque pra mim, na minha concepção, quem sai do Brasil, e ia pra América, na altura que eu saí do Brasil, lá pra 2015, 2012, nessa altura, quem saia do Brasil pra ir pra América, eu pagava a pau, falei, cara, os caras são diferentes, mas, tipo assim, muita gente era diferente, e estava indo pra América, pra quem não sabe, América é Estados Unidos, United States, e eu pensei assim, cara, eu quero ser diferente do diferente, eu não quero ir pra América, eu foco no meu grau de merecimento, eu estudo inglês, estudo inglês, estudo inglês, pra quê? Pra quando a oportunidade bater, eu esteja lá, eu sei que é difícil, eu também sei perder com as oportunidades, e ainda perco oportunidades, porque eu não sou um cara político, eu não sou um cara que, que fala o que você quer ouvir, eu não sou aquele cara que dá a mão, por dar, eu não sou o cara que fala, tamo junto por falar, entende? e por conta disso, as coisas acontecem na minha vida, com uma dificuldade maior, mas acontece, por quê? Porque eu não, eu tenho orgulho de vir aqui, falar pra você que eu não traio a minha esposa, que eu não faço besteiras, que eu não roubo, que eu não mindo pras pessoas, entendeu? É isso, se você trabalha no grau de merecimento, Calóvio, eu ainda não entendi, o que é grau de merecimento, vamos dar um exemplo aqui, meu amigo, você trabalha numa empresa, numa metalúrgica, e você está caminhando pelo corredor, o horário do seu de almoço, você sai da sua máquina, do seu torno, e vai em direção ao refeitório, nesse momento, você se depara com um parafuso no chão, parafuso que o seu torno precisa, parafuso que você talvez não precise, mas o seu colega precisa, e você sabe disso, e você passa, e chuta ele para o canto, você acha que, chutando o parafuso, o seu grau de merecimento, vai subir ou vai descer? Ninguém viu, mas tem uma energia, conspirando a seu favor, seja bem, seja mal, seja positiva, seja negativa, o lugar do parafuso, não é ali, você vai pegá-lo, botar no seu bolso, ou você vai pegar, se estiver com o tempo, você vai pegar ele, e entregar quem deve, ou levar no lugar, que é devido a ser colocado, isso é grau de merecimento, faz isso por três meses, três, três meses fazendo isso, poca love, mais um exemplo, mais um exemplo, vou te dar, você, vamos ver o pessoal, deve estar ventando para caramba, aqui no áudio, você, vamos supor que você, está indo ao banheiro, no meio da noite, e você vai usar o banheiro lá, e você, deixa pingar, deixa pingar ali, a urina, na tampa do vaso, na verdade que, já era para você, ter abrido aquela tampa, porque a tampa, são para as mulheres sentar, ou para você sentar, numa necessidade maior, correto, e aí você não levantou a tampa, foi fazer a necessidade ali, urinou, e acabou pingando na tampa, e você, simplesmente ignora, porque você é o bambambam da casa, porque você tem que, você que botar dinheiro, e aí você pinga, e deixa lá, aquele negócio amarelo, verde, não sei o que cor que é, aí a sua esposa, chega lá, boa morada, meu banheiro, ontem, hoje tem que lavar de novo, porque você deixou tudo mijado, aí você vira, o bichão, o dono da porra toda, e aí o que acontece, começa o conflito, agora meu amigo, o seu grau de emenecimento, vai elevar, porque o mijo é seu, o lugar devido da urina, dentro da privada, não custa nada, você passar um paninho ali, ou passar o próprio papel higiênico, enquanto estiver molhado, o papel higiênico mesmo, você tira, isso é elevar o seu grau de emenecimento, entendeu, então para você que vem sem planejamento, para você que vem, por conta de relacionamentos, para você que vem, cara, sem, sem, sem propósito, não vai dar certo, não vai, às vezes, às vezes você vem em turismo, e acaba encontrando propósito, mas para você que está querendo sair do Brasil, porque as coisas estão dando errado aí, porque você está fazendo para dar errado, você está traindo a sua esposa, você está traindo o seu marido, você está maltratando a sua família, você não limpa o seu carro, você não limpa o seu jardim, cara, não vai ser o Canadá que vai melhorar a sua vida, meu irmão, porque aqui você vai fazer as mesmas merdas, as mesmas coisas, desculpa pelo áudio pessoal, acho que está ventando muito aqui, mas deu para entender, o Canadá é o melhor país do mundo, e ele se torna pior para as pessoas que vêm despreparadas, sem planejamento psicológico e financeiro, bom família, era sobre isso que eu queria falar com vocês, estou num parque muito bacana aqui perto da minha casa, são quatro campos de futebol, e eu já joguei bola nesse campo, então, por ser perto da minha casa, resolvi dar uma caminhada aqui, e fazer esse vídeo para vocês, se vocês gostaram, deixe seu like, se não gostaram, pode deixar o dislike também, não tem problema, mas se inscreve no canal, vai lá no meu Instagram, que lá no Instagram, a gente coloca um conteúdo com mais proporção, com mais frequência, porque também é mais fácil, para vir aqui no YouTube, não é tão simples assim, beleza meus amigos, eu sou o Calove, diretamente do Canadá, Toronto, e mando um abraço bem forte para você, e para você que estiver no seu plano Canadá, siga em frente, não desiste, porque o Canadá, é o melhor país do mundo, você vem, confere, depois, talvez você venha aqui, dar um testemunho aqui no meu canal, beleza? Vamos lá no meu podcast, tamo junto, estou junto com vocês, e on the way.